Música Música Asta pentru știni. Un șpriț? Analegin cu dimiedru. Și băieți, nu v-ați aseptat? Muzicai. 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 Hai, că mare căscată ăia este. Și apoi și aveți de gând să faci scut ăsta. A gente vai com nós lá em Chiçinéu. Treia a treia sub tribunal, para responder em face a lei. Mas não é gelo, porque é tinerica ainda. Precisa fazer copinhos, para crescer a natalidade na terra. Mas vocês estão jogando na piscaria. Tanto é juízo. Você sabe que você está juízo? Você está... Você está loucando? Eu estou batizando. Asta é o primeiro dos e não é mais difícil. Pessoa, eu vou te dar uma pergunta. Se você não responde correto, você vai ficar com... 30 dias. Eu, de geralmente, não me amei. Mas com você vai fazer um ex... 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 O que às vezes zicam? É claro que em tor裏. Apenas o que? Se lua, meu chisneu. Aldo Marçul. Bem, não sei, mas se lua, onde se lua em Anatolio? O que é graso e não faz nada. Mã nervioz. Deixe-te lásamos. Toleca! Aí vim o tempo. Lua vesti... ...como ieri. ...como ieri. Dá-meu o cheio, se diz. Mas pode-te supo, me pare eu, que não sei que este radical de novo. Da. Am maricul, não estou se vreo, se o aduc leque de novo. Uhum. ...como ieri? Que.. ...como ieri? Trage, trage, daca esti bárbat Da eu esti bárbat Eu não sei o que a puxca esta Are cinci patroani Eu creio que não há um patroani Informatia a qual eu sei Coste mais muito que tu e Pavlúša Lá um lugar Paiet Paiet Alô, não é um bom Que ele não é bom de sábado Que ele não é bom de nada, que nem carne não é Número grá semelho Que ele não é um bom de nada Pai, estátia Desculpe-me, te rôo frumos Hai que mais vêm de lucro Už acas, rabbi, se estrangem e indoçam Eu te ajude o mašanê, muito? Tu dores, nici eu astea n'am vrut Datoria fata de patrie M-a impus sa fac asta M-a saturat Anatolia astea Grohă e de nici treaba Dintre insu Așa-l de la Chișinău Doucea și aici 20 Fata e deaz 25 D'aaga Deci 25 plus 25 50, da cái 50? 50 PSoca é 27 Uchi 77? Não se teme, não te encheide ninguém. O que foram um homem rãi. Encã se premiu pode dar. Pavel! Corluja, onde estão os documentos que lhe estão lá na sara? Se enchepe. Ai um frate. Deixei lá no meu tempo. E assim é o que é. Eu, nãintei, mais teme de dâns. Dar, eu, nãi, mais tarde, mais teme ca nãintei de dâns. Eu não vreo a trãi com dâns. De-te, pãpsoic, lãoparte. Tu não ai saco-te a planilha ta. O que é? Como é que não vrei a trãi com mim? Eu vreo, mas tu não vrei? Daca tu não me vrei, isso significa que eu te vreo. Tô spus que é nebun. Fuuu. Fuuu, fuuu. Pai queioada a serra mãã pe amã, e a intra rãi, asa trâmine rãi. A ºi pentru tine e pãvlusã. Pãvlusã, as cã sã te lembrã? TÂ, as cã sã te lembrã? TÎn mint que eram empuixcãt... ...aici. Vladimir, ce a me um dado a tãi de data? A percentile era a só tãi de salvez. Pôr e simplu se fixa o lea caã inteligença. Pãnã se sangue num ea cea cã cuani, cã. Mas como não é? Um inteligente observa o tempo, mas um prosto... Faz e mereu observatii. O stiu. Hai que precisamos, não te respecamos. Não, eu me dê que se me iubirei o crocodilo, porque ainda não é um apão. La naiba. Oh, crocodilo... O meu amigo... O meu amigo... O meu amigo... Mas animais não têm a sua sua? Achei? Me parece que não tem a sua 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 sua. Goste, o que você diz para o fratele quando não se vim? Mas... Estão o leitão, quando estão a sua 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 sua. Tanto não têm a sua 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 sua. Tanto não tem a sua 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 sua. Fata-o! Transcrição e Legendas Pedro Negri